Ei povo abençoado de Belo Horizonte e região, eu sou pastor Angela Cirino e estarei com vocês dia 22 e 23 próximos. Já está bem aí, no Templo dos Anjos da Igreja Quadrangular, juntamente com o pastor Jerônimo e toda a sua equipe, trazendo uma palavra especial para as famílias desta região e desta igreja tão maravilhosa. Lembre-se que nenhuma família tão boa que não possa ser melhorada e nenhuma família tão ruim que não possa ser restaurada. Então, esses dias são preparados exclusivamente para você e para a sua casa. Com toda a alegria, eu te vejo lá.